A CIDADE NO BRASIL Aleluia! Ele é o rei dos reis, Ele é o pai de amor, poderoso Deus, Ele é o Emmanuel, Ele é o grande ançó, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive o esmal, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre mexeu, Ele é o alfa, poderá o início do fim. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! O meu Deus forte, meu salvador O pão da vida, águas que estaminas e milagros Jesus, Jesus, o meu Deus forte, meu salvador Jesus, o meu Deus forte, meu salvador Jesus, o meu salvador Canta por demais, hein? Desculpa, moça, que eu não vi o tapete. Deixa contar junto, Lisbela, deixa contar junto. Você esparou com a vila toda, menino, lembra não? Os meninos esquecidos, viu? Conheço, conheço, sim. Ele é tão lindo, tão famoso. Conheço, sim. Será que você pode me dizer? Olha, vou fazer melhor. Eu vou lhe contar como é que foi o meu filho. Ele tinha que ficar e conversar. Mas ele tinha que fazer, então vamos ver. Ah, que pena. Eu achei que eu ia poder encontrar ele logo. Agora pronto, sabe tudo de minha vida. Olha, toma o seu rumo que eu tenho muito o que fazer. Mas será que você não pode me dizer como eu posso contar ele? Olha, tu pega aquela letrada e tu vai. Aí tu vai, vai e vai. E aí, menino, tudo bem? Será que o senhor pode dar uma informação? Depende. Se for ocupado demais, eu tenho uma letrada não. Porque eu estou é muito ocupado aqui. Ocupado? Fazendo o quê? O que você não está vendo, menino? Estou aqui preparando para cantar minha música preta e letra de Natal. Noite feliz. Entendi, moço. Tá bom. É, mas isso é rapidinho, eu prometo. Então tá. Chegue mais perto que eu vou dar a informação que você precisa. Mas antes... Será que ele copiar para o teu bebê? Toma um feio. Isso. Vou ler com ela. Vai tentar mais tarde. Obrigado. Pode me chamar de miúdo. Poxa, mas esse homem é muito folgado mesmo, né? Chegue para cá, menino, que eu lhe dou a informação que você precisa. O meu nome é Joaquina. Pergunte. Bom, Joaquina. Muito prazer. Olha, eu comecei uma viagem a procurar de um homem. A procurar todo o Brasil. Alguém que possa resolver o problema de cada brasileiro. E não tem como eu deixar para amanhã a minha reclamação. Porque olha como se encontra o nosso mundo. Olha como se encontra o nosso país. Tem tanta gente que joga tantas coisas. Eu tenho que fazer espreito o mais rápido possível. Será que vocês podem me ajudar a encontrar alguém que se pareça com o mundo do Brasil? Música 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 O Natal é um tempo transformador. Onde um Deus de toda lealdade. O príncipe da paz. De toda fidelidade. O nosso libertador veio ao mundo morrer por amor. É Natal. É época de celebrar. A Jesus Cristo e Nosso Senhor. Olha, são realmente lindas as suas poesias de Natal. Você sabe uma coisa, cara? Eu já estou muito cansado. Eu acho que vou desistir dessa missão. Porque está muito difícil, cara. Para com isso, meu irmão. Você está muito boado hoje, hein? Fica aí. Relaxa. Descança. Escuta mais essa história. Jesus estava saindo de Jericó. E correndo os discípulos e grande multidão. E estava sentado a ver o caminho batimeu. do céu. Nem de engano. Querendo uma esmota. E quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão começava a falar para ele. Fica quieto. Fica calado, meu irmão. Para de ficar incomodando Jesus. E ele gritava cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão. De repente, Jesus parou. E falou. Manda o cego vir ter comigo. Meu irmão. Aquele cego levantou na mesma hora. Pegou a sua capa, lançou e foi ter com Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus fala para ele. O que queres que eu te faça? Ele, mestre. Eu quero ver. Meu irmão. E na mesma hora. Ele foi curado. Depois daquele momento, ele começou a seguir Jesus. Nunca mais o deixou. Ah, mas eu já conheço a história. É dele essa história. Ah, meu irmão. Eu também já tinha ouvido antes, mas agora é diferente. Por que é diferente dessa vez? Ah, porque eu conheci alguém em um momento da minha vida que eu estava sentado à beira do caminho. Cego de tudo, sabe? E eu clamei a esse alguém com muita esperança. Senhor, tem misericórdia de mim. Estou me sentindo no escuro. Não tenho entendimento sobre a vida, sobre as coisas ao meu redor. Estou cego, sozinho. Eu não vejo o caminho. Música 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 Muito obrigado. Essa aqui não tem pra onde eu vou, não. Valeu. Alô. Ô, Jardão, você já te vai dar aula. Graças a Deus pra te me entregar, cara. Alô. Alô, cara, fala aí. Prazer, meu nome é Tô. Muito prazer, cara. Olha, eu cheguei aqui em São Paulo faz pouco tempo, e eu tô numa missão. Tô procurando um cara que eu já tava bem indignado com ele, mas depois de tanta história, tanta gente que eu conhecia, eu tô começando a mudar de ideia. E eu preciso voltar pra casa hoje, hein? Antes que a pertença, porque a família tá me esperando pra ser ele. Como é que é, cara? Tô procurando um cara aí? Como é que é esse negócio, mano? O cara é o pior do meu lado não, mano. São caras de compulsão. Carvalho, mano. Ó. Não, não. Tá sossegado, cara. Não tem nenhum tipo de pior, não. Fechou até gente de novo pro Brasil. Será que você conhece alguém que... sei lá, pareça com esse nome? Santo Brasil é um cara, assim, importante. É autoridade, né? Conhece o cara aí, mano. Sabe o que você queria fazer com ele? Quase. Ih, né? Verdade. Eu vou te contar pra quem eu te conheci. Ah, né? Eu tava... Não, rapidão, rapidão, tranquilo. Vou te contar aqui. Muito massa a história, mano. Eu tava vindo aqui pela Paulista, tá ligado? Atrasadão, papo. Fazendo entrega. Outro boy que tá louco. São Paulo e nós. Daí, chegando ali, mano. Rapidão ali com a bota, tá ligado? E metendo o caimbo dela ali. Só que daí, mano. Assim, muita gente foi na rua, tá ligado? Porque era Natal, mano. Tá ligado? Porque a véspera de Natal é shopping. É paia. Galera só comprando. Não sei o quê. E daí, os caras ali, muito aumbuca no meio da rua. Tá ligado? E eu não consegui passar, mano. Porque era muita gente mesmo. E eu tentei pregar. Só que não deu. Quando eu vi, era eu ralando no chão, a moto. Eu, joelho, perna. Não era, mano. Daí, quando eu vi, mano. Era estive assado mesmo no chão. Eu, a moto, tudo a perna. E tava perradão mesmo, tá ligado? Só que aí, mano. Pensei. Deixa eu passar a mão, né? Cheguei. Liguei. Os caras já vieram rapidão. Pegaram rapidão, tá ligado? Só que aí, colocaram na maca. Colocaram na ambulância. Só que daí, os caras não conseguiam mais sair. Porque era muita gente mesmo, mano. Eu pensei. Véi, o que vai rolar agora? Quando eu vi, mano. Chegando uns mano meus, tá ligado? Os caras assim, um pouco firme, tá ligado? Os caras assim, que você não vai conhecer igual a eles não, mano. Os caras assim, muito, muito massa, tá ligado? E aí, eles chegaram assim, pá. Falaram, mano. A gente levar no lugar aí. Tão louco lá, curando todo mundo, tá ligado? Ele tá arrumando todo mundo lá. E vamos levar você lá também. Falei. Então, já era, mano. É nós. Mas vamos lá. Eles pegaram aquela maca, velho. Todo mundo levando a pé mesmo. Três quilômetros, ladeira abaixo, tá ligado? Os caras assim, muita firma. Eles levaram eu lá naquela casa. Só que tava chegando lá perto. Eu vi assim, que tinha muita gente, tá ligado? Gente assim, pra todo lado mesmo. E gente saindo, gente entrando. E não tinha como entrar. Falei. Eu falei, velho. Vou ter que ir atrás de um atestadão aí. Pra não dar de um atestadão na firma, né? Só que aí, os caras falaram, velho. Mas não dá um jeito pra você, mano. Mas vamos te colocar lá dentro. Os caras começaram a escalar assim, um muro e subir. Estilo um puxador mesmo, mano. Um deleção mesmo, tá ligado? Eles subiram assim, pá, não sei o quê. Chegaram lá de cima assim, amarraram as cordas naquela maca. Me puxaram. Continuam lá de cima. E os caras tirando a teira da casa sem dó mesmo, tá ligado? Não tinha que saber mesmo. Mas os caras se me tornou. E daí, eles começaram a me descer no buraco e eles fizeram o reto da casa. E quando eu olhei, lá embaixo, estava o dono do Brasil. Hoje o dono da benção já chegou neste lugar. Assim nos, pois, apoiam 'll be here. Que um dono da benção já chegou neste lugar. O que você está conversando aí, homem? Não sei, mãe, não nos apresentamos ainda? Então, experimenta aqui a minha chimia. Acabei de fazer, é para o Natal. Experimenta você também. Olha que delícia, não, é uma delícia aí. Olha que delícia. Olha que delícia. Uma delícia. Ó, agora tem uma fuga de chão, já está tudo pronto aí na tarde. Muito bem. E você, guri? É, porque eu estou precisando... Ô, Gabélio, por que você não dá atenção para o guri? Fica aí lagarteando, rapaz. Faz favor, tome tempo. Está certo, mãe. Vamos trovar, se aproxei então, meu filho. Eu sei que é meio doce, só mesmo. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso encontrar o dono no Brasil. Ah, que legal! Ele é o mais amigo meu. Eu já tinha lagarteado, eu não quero a solução. Ele me ajudou. Finalmente encontrei, moço. Você é um amigo, ele deve estar por aqui, né, na tua casa. Será que tem que no Natal? Moço, eu descobri tantas coisas sobre ele que eu estou doido para conhecer ela almoçando. Logo, me conta. Mas tu está mais angoteado que barato de ponta cabeça. Se acalme que eu vou te contar a história de como conhece esse baixo amigo meu, o dono do Brasil. Ah, história, história. Eu já estou cansado nessas histórias. Mas tu está chupro mesmo, hein, guri? Se acalme que eu escutei a história que eu vou te contar. E vai de mão no meu lado, é revés gay. Se acalme, escutei. Poxa, nessa vida a gente canta, mas... Poxa, nessa vida a gente canta, mas... E vai de mão no meu lado, é revés. E vai de mão no meu lado, é revés. Os filhos sortam em Belém Junto a animais O bebê Jesus se aquece Maria e José Aos pais só agradecem Pela vida de Jesus Um presente de amor Deus viu O ser divino O salvador No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura Ó noite Vamos falar Ó noite santa de Natal Ó noite santa de Natal Tanta de Natal Tanta de Natal Tanta de Natal Tanta de Natal Temos sempre a certeza Tanta de Natal 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 Aleluia, pois o nosso Senhor virá Aleluia, aleluia, é digno de louvor Aleluia, aleluia, é digno de louvor Aleluia, aleluia, é digno de louvor Pega as pessoas ao céu e me levanta para o verão E glória a Deus, aleluia, é digno de louvor Vamos lá, Jesus! E glória a Deus, aleluia, é digno de louvor No body, no body, no